Olá amigos, eu fiz esse vídeo para falar sobre previsões do mês de maio, mas por que falar sobre previsões? Porque é um convite para você que assiste o meu canal, que curte a minha página, a marcar uma consulta aqui na Magia Cigana e vir jogar o baralho cigano, fazer uma consulta, ver o que as cartas ciganas dizem para o seu futuro. Porque é impossível, como nós sabemos que o tempo espiritual é um, o tempo aqui na Terra é outro, é diferente o nosso tempo humano para o tempo espiritual. Então eu vou tirar o óculos, vou explicar melhor assim para vocês, né? Para que vocês olhem o canal Magia Cigana, conheçam o nosso trabalho, como funcionam as nossas consultas, porque dá uma previsão do ano, fiz uma previsão do ano, do ano inteiro, é fácil, são 12 meses, né? É um período longo, um mês tem 30 dias, né? Para o espiritual é um período muito curto, não tem como a gente fazer uma previsão para o mês de maio e falar, generalizar as pessoas, né? É como se eu colocasse todos os meus telespectadores iguais. E nós sabemos que as pessoas não são iguais. Para isso nós temos as impressões digitais, gente. Cada dedo nosso não é igual ao outro. Nós, enquanto ser humano, infelizmente, né, gente, que bom que fosse tudo igual, né? Que a gente vivesse numa igualdade, que a gente vivesse todos bem, todos felizes, todos prósperos, mas não é assim, gente. Algumas pessoas nascem muito pobres, outras nascem berço de ouro, outros têm muita saúde, outros não têm saúde, outros se separam, outros são atingidos por magias e acabam se separando. Então, é muito difícil fazer uma previsão. Ah, aliás, uma previsão para o mês de maio. Ah, o mês de maio vai ser maravilhoso, vai ser excelente. No segundo semestre vai dar tudo certo para a pessoa do signo tal. Fácil falar do mês de maio para as pessoas do signo deste mês. Mas, gente, as pessoas não são iguais, tá? E eu venho aqui, honestamente, trazer para você esse esclarecimento, trazer para você a possibilidade de fazer uma consulta na Magia Cigana e saber da sua vida, do seu futuro, dos seus problemas. Porque a gente não pode igualar as pessoas e fazer uma previsão, como eu disse, o tempo espiritual é um, o tempo humano é outro. Um mês é um período muito curto para que se faça uma previsão igualando todas as pessoas, tá? As pessoas não são iguais e elas têm problemas diferentes. E por motivos diferentes. Então, faça a sua previsão individual. Entre em contato com a Magia Cigana. Nosso WhatsApp é o 519728-0478. Os telefones da casa é 51323-7268. 513228-6527. O nosso site é magiacigana.net. Lá você pode entrar, agendar sua consulta, fazer o pagamento pelo PagSeguro. E você vai ser atendido individualmente. E vai ter a atenção, o carinho aqui da mãe Michelle, do pai Lucas, dos atendentes da casa, que é localizada aqui em Porto Alegre, para fazer uma previsão exata do seu mês. Mas falando diretamente para você. E vai ter a atenção, o carinho aqui da mãe Michelle.